antes de começar aqui o nosso vídeo meus amores deixe o seu like aí se você tem cabelo branco deixe o seu like se você curte quem tem cabelo branco prateado deixe o seu like se você é livre com você está em paz com você deixe o seu like e se você está assistindo esse vídeo é porque você gostaria de saber sobre cabelo branco seja você linda maravilhosa deixa aí o seu like e compartilha aí compartilha no facebook no seu face no seu instagram gente hoje eu estou aqui para falar uma experiência incrível que eu acabei de passar por falta de consciência de expandir a nossa consciência em um universo que nós resolvemos nos limitar um universo tão vasto um universo tão incrivelmente desconhecido para todos nós mas isso em todos os campos mas hoje o que eu vou falar aqui gente é de uma coisa tão tola mas que eu quase apanhei na lotérica agora de manhã eu acabei de chegar em casa mas eu quase apanhei na lotérica gente eu fui lá lá para fazer um pagamento e retirar um dinheiro e quase apanhei por conta dos meus cabelos brancos e é isso que eu quero falar para vocês hoje vamos lá primeiro eu quero falar que o couro cabeludo ele é altamente vascularizado e por que é que eu vou falar sobre isso porque todos nós somos livres mas nós também muitas vezes não compreendemos algumas coisas por falta mesmo de entendimento e a gente acaba se aprisionando em uma situação tão horrorosa que a gente acaba adoecendo nosso organismo nosso corpo então por conta de adoecer o corpo é que hoje estou aqui falando desse universo de tintura de cabelo eu resolvi assumir meus cabelos brancos algum tempo atrás eu tive uma intoxicação no sangue e depois de o exame foi observado que tinha a ver com a tintura de cabelo deixa eu desligar o telefone aqui porque toda vez que eu tô gravando alguém liga andré falo já com você e aí o que foi que aconteceu e simplesmente simplesmente é eu percebi que não fazia sentido eu estar pintando o cabelo porque a idade ia chegar de qualquer jeito e se fosse pela minha vaidade é eu estava presa eu estava me sentindo assim escrava de cabelo eu estava escrava eu tinha que estar pintando o cabelo constantemente porque quando aparecia um fiozinho branco e alguém comentava tá tá ficando velha porque o povo vê um fio de cabelo e já coloca você em um patamar de velhice como se velhice também fosse algo horroroso e eu acho maravilhoso envelhecer porque quantas pessoas gostariam de envelhecer e não estão envelhecendo e não irão envelhecer né então envelhecer com paz no coração é a melhor coisa envelhecer com saúde é a melhor coisa o problema não está na velhice o problema está como é que você leva sua velhice né eu tenho 52 anos sou feliz pela minha idade e me amo eu tenho um companheiro maravilhoso que me acha linda maravilhosa encantadora me acha tudo então e mesmo que ele não me achasse eu me acho eu não tô pedindo que as pessoas me achem mas eu estou dizendo que eu me acho eu me amo eu aprendi a me amar eu aprendi a gostar de viver comigo eu aprendi a me respeitar como ser humano gostar daquilo que eu tenho em mim pra que eu possa me sentir em paz porque senão eu não ia conseguir viver em paz eu ia estar sempre dependendo que alguém me elogiasse que alguém gostasse do meu jeito que alguém gostasse da minha roupa que alguém gostasse da minha aparência que alguém gostasse do meu cabelo se aparecesse uma ruguinha no canto dos meus olhos eu ia entrar em paranoia e isso eu ia adoecer independente de qualquer outra coisa mas o meu emocional ia falar mais alto e eu ia ficar infeliz e eu não queria mais essa infelicidade pra mim eu nunca quis eu não ia querer agora então eu aprendi a dizer não chega basta eu não tô nesse quadrado eu não tenho que ficar presa a esse vamos dizer assim a essa situação de ser eternamente jovem porque não tem nada a ver né uma hora a gente vai ter que se assumir vai ter que gostar de nós isso faz parte do universo e quem foi que disse que só jovem são bonitas né na verdade o mundo todo é bonito você é bonita você é bonita quando você é mordinha você é bonita quando você é magrinha você é bonita quando você é careca você é bonita quando você é cabeludo quando você tem o cabelo crespo quando você tem o cabelo liso você é bonito quando você resolve ser você então não é uma aparência que você criou que te torna bonito корп multi bonito é quando você resolve ser você, quando você assume que você se ama, que você gosta de você, independente do que o outro vai pensar, então você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa jovem porque a juventude pra mim está nisso quando você assume que você é bela que você é belo, que você se ama independente das pessoas acharem isso bacana ou não, gostarem do seu estilo ou não, não importa se você tem um estilo que pra muitos parece cafona, mas é aquele estilo que você acha legal em você, poxa você é linda, você se assume você se ama, você é linda, você é lindo se você usa um chapéu que não está na moda e todo mundo fala, tira esse chapéu, tira esse chapéu mas você gosta, que bacana, é seu, faz parte de você, então isso é legal, então vamos lá falar sobre esse couro cabeludo que ele é altamente vascularizado e por isso mesmo ele é capaz de absorver mais prontamente as toxinas das cinturas e destruí-las através do corpo todo, destruí-las não distribuir, distribuí-las através do corpo todo as toxinas são distribuídas através desses vazinhos micro vazinhos que tem na nossa cabeça existe um grupo chamado Avril Moment Work que ele possui em seu banco de dados 945 corantes e tonalizantes para o cabelo mas foi comprovado que menos de 50 são considerados seguros gente olha, 945 e apenas menos de 50 são considerados seguros o restante possui em sua composição toxinas ligadas ao câncer alterações no desenvolvimento sexual pode acontecer por conta dessas toxinas desenvolvimento sexual e reprodutivo a neurotoxicidade também tem alterações imunológicas agressão a órgãos ou sistemas além dos mais comuns que são a alergia e irritações que atingem às vezes os olhos a pele e os pulmões quantas vezes as pessoas que estão ali fazendo pintura tintura de cabelo elas colocam vamos dizer assim uma sacola plástica que parece um ET né aquela sacola plástica enche de óleo enche de hidratante para que não fique aquilo impregnado na pele aqui na pele então faz essa borda aqui né desenha com óleo essas coisas todas aí e aí você vai e pinta o cabelo mas às vezes você fica com algumas alergias aqui né alergias profundas aqui então enche de alergia você se enche de alergia né às vezes enrita os olhos a amônia é tão forte que enrita os olhos e quando a gente vê a gente está com o sangue intoxicado o organismo debilitado porque nós não aceitamos aceitamos ser quem somos quem estamos no momento isso aqui é apenas uma carcaça é um corpo eu sou muito mais do que esse corpo eu sou um espírito que estou aqui na terra em aprendizado em um desses aprendizados é eu entender que a velhice né o progresso natural os cabelos brancos alguns são naturais outros são devido à destruição por exemplo eu pinto cabelo gente eu pintava meu cabelo desde os 14 anos de idade eu tinha necessidade não mas eu tinha uma vaidade exacerbada e eu achava que eu tinha que estar com o cabelo o tempo todo mudando de cor então isso fez o que? a melanina do meu cabelo foi destruída e aos 27 anos eu estava grávida do meu filho Vitor e eu tinha muitos cabelos brancos e eu pedia para o meu marido ficar arrancando o cabelo branco parecendo uma doida e ele dizia assim quanto mais arranca mais nasce olha ele não profetizou não mas é uma realidade né quanto mais arranca mais nasce porque é a sua mente que produz isso em você você se escraviza com aquilo e você transmite isso para o seu cérebro para o seu eu superior e dá um comando de voz que você tem cabelo branco que você está envelhecendo se você fica preocupado em envelhecer você envelhece dez vezes mais porque é um comando de voz que você dá para o seu eu superior eu estou velha eu estou velha eu estou velha né eu estou enrugada eu estou enrugada eu estou feia eu estou feia eu estou infeliz eu estou infeliz gente o problema não está envelhecer que bom que nós estamos envelhecendo que maravilhoso que nós estamos envelhecendo tem mulheres lindíssimas envelhecidas lindíssimas eu vou citar algumas aqui para nós então aqui eu estou lendo aqui na internet gente a revolução grisalha né diga adeus as tinturas o cabelo branco agora é moda os cabelos brancos estão na moda e cada vez mais mulheres optam por deixar de pintar as madeixas para assumir uma cabeleira prateada livrando-se da escravidão das convenções estéticas baseadas no culto à eterna juventude e é uma verdade né então essa tendência gente ela chegou a Europa vinda dos Estados Unidos e popularizou há alguns anos mulheres mais ou menos de 30 a 40 anos ou mais expressados em sites como Revolution Gray Revolution Gray Revolução Grisalha o fato de estarem fartas de se submeter a pinturas regulares e sofrer com os produtos químicos e é uma verdade então a jornalista Sophie Fontanel ela decidiu assumir os cabelos brancos né a Sônia Braga gente muitas muitas na internet você vai achar várias aí né tudo a gente a gente fica escravo de um culto baseado da eterna juventude isso não existe não existe Kristen McKenemy também ela assumiu os cabelos brancos deixa eu ver Lady Gaga né gente a Lady Gaga Rihanna pintaram até os cabelos com esse tom porque pra dizer assim ei deixa o teu fica livre não precisa ficar se escravizando né Salma Hayek também pintou e tantas outras o que eu quero dizer pra vocês aqui sabe seja você você quer pintar tudo bem mas pinta porque você gosta não porque você tá escrava entendeu você quer assumir os brancos assume seja você se ame se você não tá feliz com isso não tem a ver com cabelo branco porque mesmo que você pinte o cabelo e alguém fala que você tá velha você vai fazer o que você vai fazer cirurgia toda hora né tem pessoas que fazem tanta cirurgia no rosto que acaba que tinha um rosto tão bonito se deforma até quando saia dessa caixinha seja livre nós estamos numa era de liberdade de expandir a consciência e expandir a consciência quer dizer que você é você você não tem que seguir um modelo você não tem que seguir um ritual você tem apenas que ser você sabe e se alguém falar bem assim ah tá velha então você diz é o nosso caminho é o nosso caminho e o que é que tem demais em estar velho né gente a Sônia Braga é uma mulher lindíssima belíssima nossa senhora tantas outras que quando a gente quer falar foge tudo o nome aqui da cabeça foge todas né seja você se ame nós não conseguimos envelhecer se o nosso coração está bem nós envelhecemos porque o nosso coração está mal a velhice é isso é quando você está infeliz é quando você não se ama porque são velhices de pensamentos são pensamentos velhos pensamentos horrorosos que nos destrói que nos aprisiona que nos escravizam isso é velho esse pensamento o corpo ele é lindo com marcas que diz que você vive muito com cabelos olha gente que lindo é lindo gente é lindo e aqui ó um coração que pulsa dizendo eu me amo eu sou eu sou feliz por ser quem eu sou e aí eu compreendo que quando eu me amo as pessoas me olham diferente a pessoa ficou chateada comigo hoje porque na lotérica ela queria que eu entrasse na fila dos idosos porque o meu cabelo estava branco embora ela disse assim você não é velha mas seu cabelo está branco entra na fila aproveita eu disse mas eu não vou entrar na fila porque eu tenho 52 anos não faz sentido eu estar na fila de idoso até porque o meu corpo está legal eu também não assim não estou com problema de saúde eu posso ficar nessa fila eu vou ficar a mulher se enfureceu comigo me chamou de preconceituosa que não queria assumir a minha velhice me disse horrores porque ela se afirmou que eu tinha que estar que eu tinha que estar na fila de idosos porque eu assumi meus cabelos brancos não importa se eu tinha 30, 40, 50 anos mas o cabelo branco me dava direito de estar na fila porque ela acredita que a fila do idoso é para quem tem cabelo branco então isso é o que? não expandiu a consciência seja você seja livre eu me amo eu estou em paz comigo então isso é o que eu tenho